O Centro Espírita, Alô Kardec, de Nova Iaça. Gente, boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada, Zé Maria. Obrigada a todo o pessoal do Centro Espírita, Alô Kardec de Conchal, que está aqui nesta noite. Agradeço, vamos dizer assim, virtualmente, o Paulo, né, que está no céu, pelo convite que foi feito. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. E eu sou de Nova Iaça e participo lá do Centro Espírita, Alô Kardec. Então, é de Kardec para Kardec. E isso é muito bom. O Zé tem razão, né, eu estive aqui no Cearo, ele é palestra do novo Moema, do Edson Sardano. E eu mandei retornar novamente com o Chául dessa vez aqui na Casa Espírita. Então, isso é muito bom. E já que você citou o Manolo, Zé Maria, eu vou dizer uma coisa. Ele começa a palestra agradecendo. E é muito bom da gente agradecer, né? Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade de abrir essa noite. E para a gente conversar um pouquinho, nós vamos ao tema Acorda, ó tu que dormes. Essa palestra é baseada numa fala de palco de Carlos, né? Quando ele vai aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, e diz Acorda, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas aí, a gente se pergunta, né? Levanta-te dentre os mortos. Ora, quando estamos vivos? Quando estamos mortos? O que é de fato estar vivo? O que é de fato estarmos mortos? Por quê? Porque muitas vezes nós morremos em vida, né? É claro que somos espíritos mortais. Quem mora é o nosso corpo físico, que vai crescer. Mas nós já vamos entender o que é o sentido De ele ter colocado essa palavra Levanta-te dentre os mortos. Então, começamos com uma historinha. Uma historinha simples, uma historinha Para a gente entender a mensagem Que diz ali, Levanta-te dentre os mortos. Um homem rumou ao quarto interior Para visitar um parente seu. Chegando lá na cidade, uma cidadezinha calma Uma cidadezinha interiorana Uma cidadezinha com bons habitantes E que tinha um cemitério na entrada da cidade. Ele foi recebido, então, pelo seu valente E aí, teve curiosidade de ver esse cemitério E pediu para dar uma voltinha lá dentro. Aí o parente falou assim, vamos lá então. Adentrando no cemitério O homem começou a ver as válvulas Uma coroa via os seus nomes Via a idade daquelas pessoas E uma coisa chamou muito a atenção As pessoas haviam morrido em tempo da idade Então, estava lá um nome, dois anos Um outro nome, três anos Um nome mais adiante, um ano, quatro anos E assim por diante, mas sempre em tempo da idade E o homem curioso com aquilo Vai perguntar o seu valente Escusa, mas nessa cidade aqui As pessoas só morrem crianças? O parente diz, não Morrem velhos, morrem jovens, morrem adultos E alguns sim, morrem crianças Mas nem todos morrem crianças Ah, não, mas eu não estou entendendo Eu estou vendo aqui Um nome e dois anos Um outro nome e três anos Como é que pode isso? Me explica E o homem diz assim Sabe o que que é? É que aqui, na nossa cidade Nós só contamos os anos efetivamente vividos Nós só contamos aqueles anos Que a pessoa viveu feliz Viveu efetivamente Então, por isso, dois anos, três anos, cinco anos E aquelas lápides com essas anotações Com esses nomes e com essas idades Mostrando a efetividade da vida Fez o homem pensar E nós? Vamos nos perguntar Quantos anos efetivamente nós temos vivido? Dois anos? Três anos? Ou será que nós estamos no som dos mortos E precisamos nos levantar? Será que nós estamos colocando mais vida nos nossos dias? Mais ânimo nos nossos dias? Será que nós estamos dando um colorido à nossa vida Fazendo com que os nossos dias tenham significado? Por quê? Todos nós temos depositadas na nossa conta 24 horas por dia Eu acredito que ninguém aqui foi prejudicado por 23 Ou então foi privilegiado por 25 horas por dia Nós temos esse tempo e vamos ter que gastar E como é que nós vamos gastar esse tempo? Nós vamos gastar reclamando Nós vamos gastar trabalhando Nós vamos gastar se acomodando Ou nós vamos gastar realmente vivendo Então por isso Quantos anos efetivamente nós temos vivido? E aí nós vamos dando seguimento à nossa conversa E vamos contar a história muito interessante do Peixinho Vermelho A história do Peixinho Vermelho é uma letra egípcia Mas Emmanuel colocou essa história no prefácio do livro Libertação de André Luiz De psicografia de Francisco Cândido Xavier Então vamos conhecer essa história É uma história simples, mas também vai fazer a gente pensar Havia uma mansão Havia uma mansão muito frutuosa Uma bela mansão E ao seu redor E ao seu redor um jardim Lá no meio do jardim havia um lago E no lago alguns peixes Havia carpas, peixes ornamentais Que há muito tempo já estavam ali E no meio desses peixes Havia um peixinho vermelho Ah, um peixinho vermelho Ele chegou e tentou se adaptar Tentou fazer amizade com os outros peixes Tentou ficar ali no local Se alimentar Mas como ele era muito pequenininho Ele era muito diferente dos demais peixes Que já estavam lá Que já eram peixes maiores Que já estavam há muito tempo Tomando conta daquele lugar Eles não davam muita bola para o peixinho vermelho não Imagina Nós aqui Somos os donos do lago Conhecedores de tudo aqui Imagina que nós vamos dar atenção para o peixinho E nem deixar o que ele se alimentasse Ninguém queria dividir a comida com o peixinho E havia um peixinho Muito triste no início Mas aí ele foi se conformando Que ninguém queria ser amigo dele E começou a explorar o lago Começou a olhar o local Nos seus detalhes Então ele via as paredes Ele via as pedras Os azulejos Começou a procurar comida ali No vão das pedras E ele foi indo Foi indo estudando o local Tentando aprender sobre o local E ele descobriu uma grade Ele viu uma grade E ele ficou entregado O que é que irá por trás dessa grade Aí ele tentou do lado Tentou do outro Tava difícil passar Mas então ele não comia muito Ele era uma galinha Ele era pequenininho Ele conseguiu passar Através daquela grade Só que quando isso aconteceu Ele se machucou um pouco Ele perdeu algumas descansas Ele conseguiu atravessar a grade E aí Ele se viu no túnel E foi indo Se viu no cano Foi indo Foi indo Caiu no regato Mas ele persistente Na sua aventura Resolveu continuar Deu medo um pouquinho Mas ele resolveu continuar E aí No regato Ele já foi no viagem Pro rio E de repente Ele seguiu no mar Quando ele se viu no mar Ele teve que tomar uma decisão Seguir em frente Vencendo o medo Lançando-se àquele desafio Aceitando o desconhecido Ou voltar Mas ele se encheu de coragem E adentrou o mar Quando ele viu Aquela imensidão de água Ele ficou encantado Aquele mundo de peixes De novos amigos De novas descobertas Aqueles peixes Que ele nunca tinha visto Ele se deslumbrou tanto Que ele nem viu Que uma baleia o havia engolido E aí Naquele desespero Ele orou Ao Deus dos peixes Para que fosse salvo E a baleia acabou Colocando-o para fora Ele estava tão deslumbrado Que tinha deixado De ser tão teimoso Mas aí Ele conseguiu se safar E foi ele Foi indo E se viu Numa cidade de Coral Tão bonita Tão linda Tão grandiosa Peixes Amigos Novos amigos O recebendo com alegria E ele se sentiu em casa Numa felicidade muito grande Novas descobertas Um novo mundo Novos horizontes Está abrindo a sua frente Ele estava deslumbrado Ora Para quem vê no ar Não é tão pequeno De repente conhece Esse mundo Que se descortina A sua frente Cheio de novos conhecimentos Cheio de novos desafios Cheio de novos amigos E de pessoas Que queriam a companhia dele Ao contrário dos demais Mas aí Ele começou a lembrar Dos antigos companheiros E teve pena deles Porque não era justo Que ele conhecendo Aquela imensidão nova Não voltasse para falar Dos antigos companheiros Daquele mundo E assim Ele resolveu fazer O caminho de volta Só que quando ele voltou Do lado Ele foi contar As novidades O que aconteceu Aqueles peixes Acomodados Dons do local Que tudo julgaram Saber Que tudo julgaram Conhecer Não lhe deram ouvidos Que isso peixe Você sabe que nós Conhecemos tudo aqui Não há outro mundo Que não seja o nosso lado Porque aqui Nós somos reis Então peixe Você Você está vindo Com essas ideias novas Vai embora Aqui ninguém Vai te dar ouvidos E ele Triste E decepcionado Voltou Para o mar Para a cidade de Corais Para o mundo novo E alertou Aqueles antigos companheiros Que aquele lado Não duraria para sempre Porque aquela água Um dia Podia acabar E assim Veio uma forte estiagem O lago secou E aqueles peixes Peneceram Na sua própria rigidez Na sua própria Temosia Por que nós Contamos essa história Por que muitas vezes Nós Acomodados Que somos Fechados Para o mundo Fechados Para ideias Que nos despertem Nós não queremos Nós não queremos dar ouvidos Não Nós nos fechamos Nos nossos lagos E não damos Abertura para mais nada Nós nos Acomodamos E aí A nossa vida Ela não foi A nossa vida Vai perdendo sentido A nossa vida Vai ficando Sem esperança A nossa vida Vai ficando vazia Por que? Porque nós nos fechamos Nesse lado Julgamos Saber de tudo Conhecer tudo Achamos que não precisamos Aprender mais nada Que o nosso próprio mundo Que o nosso próprio universo Nos basta Nós achamos Muitas vezes Que nós nos bastamos E não queremos Nos abrir A novos desafios Porque a vida Ela é cheia de desafios Quando a vida Nos chama Para ser vivida Para ser desafiada Para nos abrirmos A caminhar Nós mudamos O nosso jeito Nós vamos Em busca do mar Nós vamos Em busca De uma vida espiritual Que está aí Esperando que a gente A descubra Nós estamos tirando Um pouquinho Desse véu Com a vinda Do Espiritismo Esse véu Está sendo um pouquinho Levantado Mas há quanto tempo A humanidade Ficou fechada Nesse lado Sem querer Se abrir E quantos peixinhos Deus está nos mandando Para nos alertar disso E nos fazer sair Deste lado Que um dia A estiagem Vai levar embora E nós precisamos Acordar Mas Por outro lado A gente também Se coloca No lugar do peixinho Vermelho Quando a gente Vem aqui na Casa Espírita E tem acesso A esta doutrina Maravilhosa Que nos ensina tanto E nós temos vontade De levar Esse conhecimento Para as pessoas Que a gente ama A gente tem vontade De levar As benesses Que a gente tem aqui A gente tem vontade De levar Os conhecimentos Que nós temos aqui Essa descoberta De vida De filosofia Essa descoberta De moral Que nós Temos contato Com a doutrina Espírita Mas às vezes Não somos ouvidos Às vezes Nós nos sentimos Peixinho vermelho Quando a gente quer As pessoas Que a gente ama Venham Aqui conosco Partilhar Dessa riqueza Maravilhosa Que é A doutrina Espírita Então olha só Quantas lições Uma pequena história Uma história simples Tem para nos dar Dentro da proposta Da noite Para o nosso despertar Porque nós Despertamos Com tantas Coisas diferentes Às vezes A gente desperta Por uma palestra Por uma historinha Por uma mensagem Que é entregue ali Na entrada da Casa Espírita Quantas vezes Nós chegamos aqui Tristes Nós chegamos Angustiados Nós chegamos Com medo Nós chegamos Com desânimo E vem Uma mensagem Que nós lemos E que nos deixa Mais defiados Ou então Que a gente lê Aquela mensagem E fala Como que eu não vi isso antes Uma música Nos desperta Um filme Nos desperta A conversa Com alguém Muitas vezes Nos desperta Só que tem hora Que nós Vermemos tanto Que nós Mergulhamos tanto Nesse sono Do combatismo Da ignorância Que precisa De um outro Despertador E aí vem A dor Aí vem Uma mudança Brusca na vida Para que nós Despertemos Para que nós Possamos mudar A nossa conduta E seguir em frente E ver diferente E lançarmos A um caminho Que a gente Não estava querendo Então Como é que a gente Desperta E de que forma A gente desperta Todos têm O seu despertar Todas as criaturas Têm o seu despertar Até mesmo Há mais mil Dessas criaturas Então Às vezes a gente Pensa Ah Esse aí Esse aí Não tem jeito Não E tanto Todos Terão O seu despertar Que cada um Terá No seu momento E do seu jeito Embora a gente Quera Que todo mundo Tome conhecimento De uma maneira só Que todo mundo Tome conhecimento Num tempo só A gente fala Como que uma pessoa Enxerga isso? Por quê? Porque cada um Tem o seu momento Mas um dia Vai acordar? Vai Um dia vai acordar Até aqueles que insistem No mal? Sim Até aqueles que insistem No mal Então nós vamos lá No livro dos espíritos O livro dos espíritos A primeira das obras De Kardec Lançado em 1857 Com as suas Margem mil perguntas No verdadeiro tratado De filosofia Porque quando nós Margulhamos no estudo No livro dos espíritos Nós nos descortinamos Este mundo maravilhoso Somos peixinho vermelho Com contato ao mar Quando a gente Lê O livro dos espíritos E o estuda 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 Discute Se aprofunda Então Lá da questão 115 Kardec pergunta Se os espíritos Foram criados Bons Outros maus Como que é isso? Por quê? Porque a gente vê Tanta gente insistindo Do mal Que a gente fala Será que foi criado assim? A gente vê tantas diferenças? E aí os espíritos Respondem Que Deus criou Todos os espíritos Simples E ignorantes Ou seja Sem conhecimento Olha só Nós fomos criados Como livros Em branco Para que nós Através do Livramento Que recebemos de Deus Começássemos A escrever A escrever A nossa história Até que Com as nossas escolhas Boas Ou más Felizes Ou infelizes A cada existência A cada experiência Vivida A gente tenha Chegado Até aqui Ao que somos E é isso que faz Como que sejamos Tão diferentes Mas aí Partindo desse princípio Que fomos criados Simples E ignorantes Nós temos Uma certeza Deus não criou Ninguém Bom E Deus não criou Ninguém Mal O bem Ou o mal É fruto Do nosso Inverno Nós escolhemos Fazer coisas boas Ou coisas ruins E aí vem as consequências Moldando-nos Ao que somos Hoje E aí na questão Seguinte 116 Kardec pergunta Se há espíritos Que ficaram Perpetualmente Nas classes Inferiores Ou seja Insistindo No mal Insistindo Nos sentimentos Imperfeitos Insistindo Nos atos Cruéis Nos atos Que machucam As pessoas Porque tem Gente Que Investe-se Do mal E querem Assim Permanecer Mas aí Os espíritos Sabiamente Respondem a Kardec Que não Que um dia Todos se tornarão Perfeitos Até os piores Até os piores E aí Eles mudam Embora devagar Porque dormem No som Da ignorância Porque como já dissemos Uma vez Um pai Justo e misericordioso Não vai Baneir eternamente Os seus filhos Então Deus Ele nos criou Para sermos Perfeitos Para chegarmos A perfeição Nessa caminhada Evolutiva Que nós estamos Só que Uns insistem Em ficar parados Não querem Crescer Não querem Evoluir E querem agir Maldosamente Mas esses terão O seu momento De despertar Terão Para que um dia Cheguem A perfeição Não Não poderia ser Diferente Porque nosso Pai Celestial É bondade A bom A imperfeição E aí Continuando O relacionamento De Kardec Depende dos Espíritos Aprestar o seu avanço Para a perfeição Depende de quem? Quem é que determina O momento Do nosso despertar Ou a marcha Que nós vamos Seguir em frente? Quem é que determina isso? Nós mesmos Somos nós mesmos Por quê? Porque os Espíritos Chegam mais ou menos Rapidamente Segundo O seu desejo E a sua submissão A vontade de Deus Se nós perguntarmos Quem quer gerar a perfeição? Eu acredito Que todos vão dizer Que sim Todos vão levantar a mão Mas é a velocidade disso E o momento disso É de cada um E quem é que determina? Nós mesmos Com o nosso vida A vida Eu quero seguir em frente Ou eu quero estancar O que é que eu quero? Eu estou desperto? Eu estou aproveitando As oportunidades Do caminho? Ou eu estou Dormindo? Ou eu estou Acomodado? Ou eu estou Na ociosidade? O sono da ociosidade? O quanto isso faz mal? O quanto isso destrói? O quanto isso faz Com que a gente Não cresça Não caminhe? E aí Por que que alguns espíritos Seguiram o caminho Do mal E outros do bem? Por que? Ora A resposta não poderia ser outra Não tem eles O livre-arbítrio Deus não criou espíritos maus Criou simples e ignorantes Se são maus É o que querem Se avançam Se são bons Também é o que querem E aí Eles estão Tão aptos Para o bem Quanto para o mal E os que são maus Assim se tornam Por sua vontade Então seguindo Será suficiente Não fazer o mal Para ser agradável a Deus? Ah Eu não faço nada de mal Eu fico na minha Eu não faço nada de mal Então está tudo certo? Não Não está tudo certo Por que? Porque nós respondemos Tanto pelo mal Que nós causamos Quanto pela omissão Pela falta de fazer o bem E aí os espíritos respondem Que é preciso fazer o bem No limite das próprias forças Pois cada um responderá Por todo o mal que fizer Ou por todo o bem Que deixou de fazer E o que se vê Fica no limite Das suas próprias forças Se cada um está Numa marcha Se cada um está Num nível evolutivo É claro que A capacidade de cada um Vai ser de acordo Com a sua caminhada Mas não existe aquele Que não possa fazer Um ato bom E aí A próxima pergunta Há pessoas que pela sua posição Não têm possibilidade De fazer o bem Ah, eu não tenho recursos Eu não tenho saúde Eu não tenho tempo Ah, eu sou um dia perfeito Não, não Não dá para trabalhar bem Será que não dá para trabalhar bem? Só o egoísta Não tem condições De trabalhar bem Até o que? A questão do início Da criação De simples e ignorantes Tem as suas condições De fazer o bem Por quê? Porque para fazer o bem Basta abrir o coração Basta abrir um sorriso Nós não precisamos Esperar perfeição Para trabalhar bem Porque se formos esperar Nós não vamos sair Do nosso lugar Nós não caminhamos E aí nós caímos Na ociosidade E nós dormimos E a festa em obras Ela é corta De que adianta Eu querer fazer o bem? De que adianta Eu acreditar Que é bom Fazer o bem? De que adianta Eu estar aqui Numa atitude De adoração Se eu não consigo Praticar Aquilo que eu estou Aprendendo Aquilo que eu digo Que eu acredito Se eu não consigo Praticar Então A festa em obras É morta Por quê? Porque se nós Não nos mexermos Nós ficamos dentro Da ociosidade E a ociosidade Também é um sono Que nós precisamos Despertar Acorda Tu que dormes No sono Da ociosidade No sono Da inutilidade Porque é uma das coisas Mais Que dá mais A satisfação Na nossa vida É quando nós somos Úteis É tão bom Ser fútil Quando Jesus Ensinou A lição Da humildade Lavando pés Dos seus apóstolos Ele deixou Aquela lição Para que Conseguisse A festa em obras É morta Então Não deixemos Que a nossa fé A nossa crença Tudo aquilo Que a gente Acredite Fique Morto Sem as boas Obras Por quê? A semente valiosa Que não ajudas Ela pode perder-se A árvore Tenda Que não protege-se Ela permanece Exposta A destruição A fonte Que não amava Poderá secar-se A água Que não distribui-se Forma pântanos O fruto Não aproveitado Acredece A terra boa Que não defendes É asfixiada Pela época inútil A enxaga Que não utiliza Cria ferrugem As flores Que não cultivas Nem sempre Se repetem Muitas vezes A gente compra Flores E elas Vêm lindas Mas se não tiver O cultivo Com amor O carinho Elas não se repetem E o amigo Que não conservas Foge Do teu caminho Ora Se as mãos Não são capazes De abraçar Elas atrofiam Se os pés Não são capazes De caminhar Até a necessidade Do outro Eles atrofiam A enxaga Quando ela não é posta Ao trabalho Ela cria ferrugem E assim o nosso coração E assim o nosso espírito Quando não é posto Para trabalhar Que trabalho? Ora Ela trabalha no bem O trabalho no bem Faz bem E se nós não Trabalhamos no bem Nós atrofiamos Nós criamos Pântanos Nós criamos Ferrugem Nós não conseguimos Sair do nosso lugar Por isso Que a nossa fé Ela seja ativa Ela seja convertida Nas boas obras Por quê? Porque a nossa semente Quando é lançada Com amor Com trabalho no bem Com idosiasmo Com foco no outro Nós frutificamos E aí A fé sem obras é morta Mas por outro lado Não pode haver Não pode haver O obreiro sem fé O obreiro sem fé É aquele que Quer fazer, fazer, fazer E não acredita no que faz É o contrário Ele não dá sentido Ao seu trabalho Porque tudo aquilo Que nós formos fazer Nós temos que fazer Com amor Com convicção Do que estamos fazendo Quer ver só um exemplo? Aqui na Casa Espírita Nos dias que temos Trabalhos de acolhimento Fraterno De passe A água frutificada Mas aí A equipe Que está ali Se preparando Para o passe Tão espiadinha E a casa está cheia Aí uma hora Para o outro Fala assim Nossa, nós vamos Sem tarde daqui hoje Valeu tanta gente Para dar passe Ou então Aquele que vai Distribuir a água Frutificada E fala assim Ai, eu vou dar água De novo Imagina como Essa água Não vai ser Dada Porque tudo aquilo Que fizermos Que tenha Convicção Se nós formos Dar paz Que a gente Faça isso Com amor Com a convicção De que Pelo nosso sentimento Pela nossa boa vontade Pela nossa ligação Com o mundo maior Nós conseguimos Manipular os fluidos Nós conseguimos Ser transmissões Desses fluidos Benéficos Para ajudar Quem está ali Tomando passe Nós precisamos Canalizar Nossa mente Os nossos pensamentos Para aquilo Que vamos fazer Aquele que vai Distribuir a água Ele tem que ter A convicção Que aquela pessoa Que tomou passe E pegou aquele copinho Ele está pegando Remédio Medicamento O lenitivo Para suas dores físicas O lenitivo Para auxiliar No seu reequilíbrio Ele está ali Distribuindo a água Para aquelas pessoas Que vão receber Então Que aquele Que esteja entregando a água Tenha convicção De que está fazendo Logo de bom O recepcionista Que entrega a mensagem Que ele tenha A convicção De que aquela mensagem Vai ajudar A pessoa Que está chegando O recepcionista Quando ele abraça Quem está chegando Que ele tenha A convicção De estar acolhendo Porque muitas vezes Quem chega Lhe angustiado A única coisa boa Que está recebendo Do dia É aquele abraço Então Que tudo que a gente Fizer A gente faça Com amor O pescador Quando ele pega A rede E lança A mar Convito de que Na volta A pedagogia Cheia de peixes Irá saciar Para a empresa Sabendo que aquele emprego Vai ajudar Muita gente É a convicção Que se faz É acreditar Naquilo que se faz De todas Se irritar Se irritar Com seu trabalho Como diz André Luiz Quando o trabalho É feito Com alegria Ele se torna A alegria Do trabalhador E que cada coisa Que a gente fizer Na vida Seja assim Para que sejamos Obreiros Com fé Com sentido Naquilo que a gente Faça E aí Para ilustrar A gente traz O exemplo De Marta e Maria Marta, Maria E Lázaro Eram irmãos E muito amigos De Jesus E Jesus Ferventemente Ia até Tânia Que se hospitava Na casa Desses amigos Numa determinada Ocasão Marta e Maria Estavam hospitando Jesus E ali Marta Estava Preocupada Com os afazentes Da casa Para receber O seu hóspede Porque Naquela localidade Era muito importante Quando se recebia Alguém Era uma Uma ocasião Muito importante E Marta Preocupada Com o que ia servir Como estava o hóspede Como queria Que ele ia beber E para lá E para cá E para lá E para cá E ela chegou A ficar tensa Dando aqui Maria Sua irmã Por outro lado Vendo Jesus Vamos dizer assim Na sala Sua casa Ela se aceitou Aos pés do mestre E Jesus Começou a falar Começou a dar Os seus ensinamentos E Maria Bebia As palavras De Jesus E guardava No seu coração Marta Por outro lado Vendo aquilo Começou a se irritar A ponto de chegar A ponto de chegar E pedir o mestre Mestre Faça com que minha irmã Me ajude Não lhe aborrece Que ela fique aí Sentada E eu trabalhando Olha que ponto Marta chega É óbvio Que aqui Nós não estamos Dizendo Que Marta Não deveria Se preocupar Com os afazeres Domésticos Para hospedar Jesus Não é isso É quando vai Mais além Cada um de nós Realmente Tem que se preocupar Com o trabalho Que está sendo feito Com os detalhes Se está tudo ok É natural A equipe da casa Quando tem evento Quando tem Estes dias de atividade Fica preocupada Assim Se está dando Tudo certo Isso é compreensível O problema É quando passa Da conta E Marta Passou da conta E quando passa Da conta O trabalhador Se aborrece E Marta Se aborrece E aí Imaginemos nós Aqui Na conversa da noite E Jesus Adentra Aquela porta E ele vem E ele chega Até aqui E aí O pessoal da casa Fala assim Moço A palestra Já está indo Está vendo Você não pode Para vir Não Nosso tempo horário Nosso tempo horário O que acontece Jesus Está conosco Jesus estava lá E Marta Não percebeu E muitas vezes Nós Não percebemos Porque nós Passamos Da conta Repetimos Não é crítica A preocupação Natural Que se tem Para receber Alguém É quando Passa da conta E aí Nós esquecemos Até Do hóspede Nós não Nós não Damos conta Sequer Do hóspede Porque Marta Bebia As palavras De Jesus Aliás Desculpa Maria Bebia As palavras De Jesus E Marta Havia até Se esquecido Da sublimidade Daquele momento E As coisas Acontecem Ao nosso redor E muitas vezes Não conseguimos ver Porque estamos No sono Do comodismo Da hidrubrância No sono Dos nossos Aborrecimentos No sono De questões Superficiais Que não faz Com que a gente Enxergue Aquilo que é Essencial E quando Jesus diz A Marta Que Maria Escolheu a ir à parte E que Marta Estava A fatigar Inquieta Era disso Que ele estava Falando Porque Marta Se deixou levar Pelos seus próprios Acontecimentos E Maria Não Maria Naquele momento Aquetou-se Abriu o coração E Aproveitou Toda a sublimidade Da visita de Jesus Como nós Vemos Qual o comportamento Que nós Adornaríamos Será que Deixaríamos Nos levar Por uma obra Sem fé Por um trabalho Sem convicção Que nós não Acreditamos E aí Quando vem A recompensa A gente deixa Passar Para pensar nisso Desperta E aí Cada um Desperta No seu momento Porque nós Queremos Que as pessoas Entendam As coisas Da forma Que nós Entendemos Nós queremos Que as pessoas Percebam As coisas Da forma Que nós Percebemos E principalmente Dentro dos nossos Lados Nós queremos Que tudo Aconteça Como nós Achamos Que deve ser Mas não Cada um Tem a sua Caminhada E nós precisamos Entender E respeitar Isso Essa História Que nós vamos Contar Está no livro De Nair Lúcio Jesus no Lar Pela psicografia De Chico Xavier É um capítulo Que chama A Coroa E as Asas Havia um candidato A iluminação Ele queria Escalar A montanha Do conhecimento Para que lá em cima Quando conseguisse Vencer aquelas etapas Recebesse de um anjo De luz A coroa E as asas Para o estar Rosas Esferas Celestiais E assim Ele fez Subindo A montanha Do conhecimento Etapa Após Etapa Ele ia Trocando Experiências Aprendendo Ao longo Do caminho E na sua Subida Ele ia Fazendo uso De vários Recursos Ora Ele fazia uso De roupas Que A partir de um determinado Momento Já estavam Surradas Já estavam Desgastadas Não servia mais Então Ele abria Uma daquelas E pegava Outras As suas Sandálias Ao longo Da caminhada Começavam também A ficar Gastas Surradas Ele As deixava De lado E tomava Outra O seu Cajado O cajado Que o apoiava Em uma determinada Parte do caminho Também já não Servia mais Então assim Ele ia Até que Chegando lá em cima Ele fica Frente a frente Com um anjo De luz E quando ele vê Aquele anjo Ele fala Ó Consegui Cheguei no topo Agora eu vou receber A moroa E as asas Para subir As esferas Celestiais Eu venci Mas o anjo Disse aí Muito bem Muito bem Temos acompanhado A sua dedicação E vimos que você Chegou até aqui Com muito êxito Porém Ainda lhe resta Uma missão Uau Como sim Ainda lhe resta Uma missão O que é isso O anjo A sua situação O candidato A ilustração Ficou por demais Contrargado Ele havia subido Um tanto conhecimento Ele havia vencido Grandes desafios E agora Era preciso Descer novamente Mas Já que era Para cumprir Essa tarefa final Vamos lá E assim foi Ele começou A descer Já nos primeiros momentos Ali ele encontra o grupo Ele olha Para aquele grupo Ah Aquelas roupas Que roupas surradas Ah não Roupas inadequadas As sandálias Que eles usam Onde eles pensam Que vão Já estão gastos Quase arrebentando E esses cajados Esses cajados Vão apoiar o que? Ah Esse grupo aí Não tem chance não E continua acontecendo Um pouco mais Ele vê o outro grupo Com algumas conversas Conversando entre eles Ele ouve um pouquinho Daquelas conversas E pensa assim Ah Esses assuntos Que assuntos tão infantis Esses daí Ah Eu nunca vou conseguir Ter o conhecimento Que eu tenho Que eu adquiri Ah Esses assuntos Não Esses assuntos São tão ridículos E descendo mais ainda Já quase No pé da montanha Alguns começavam A subida E perguntaram Para ele Ei Você já conseguiu Ir lá em cima Como é? O que você passou? Conte um pouco Para nós Ele diz assim Ah Pelo que eu ouvi Lá em cima Se eu fosse vocês Eu nem tentava Aí Ele chegou Ao pé da montanha Acreditou Ter Feito A que ele estava Subiu de volta Que ele já sabia O caminho E estava Todo animado Para se apresentar Ao anjo de luz Novamente Cumprindo A sua tarefa E aí Ele se apresenta Conta O que aconteceu O que ele Livrou As suas anotações O anjo de luz Olha nos sonhos dele E diz Você foi reclamado Como assim Eu fui aprovado? Eu fiz tudo O que era Preciso fazer O que foi determinado Aqui as minhas anotações Como eu fui aprovado? E o anjo de luz Diz Você não entendeu Nada Você não entendeu Nada Quando você Fez o caminho De volta E encontrou Aqueles grupos Aquelas roupas Que você riu Aquelas sandálias Que você zonou Aquelas pessoas Que você zonou Você um dia Usou aquelas roupas Você um dia Usou aquelas sandálias Você um dia Fez uso Daqueles cajados Mais adiante Quando você riu Dos discursos Achando-os Ridículos E infantis Você também Já fez Aqueles discursos Você também Já vibrou Por causa Daqueles assuntos Você também Já foi assim Os comportamentos Que você zonou E ridiculizou Você já teve E por fim O pior Lá embaixo Quando você Desestipulou Aquelas pessoas Jamais você poderia Ter feito isso Então meu amigo Volte Volte novamente Ao pé Da montanha E cada pessoa Que você encontrar Compreenda Que cada um Está Numa parte Da caminhada Assim como você Já esteve E nunca mais Desestimule A ninguém E cada um Que você encontrar Estenda a mão E ajude A sua vida Só assim Você conseguirá A coroa E as asas Para alçar As esferas Celestiais E quantos de nós Fazemos isso Quando a gente Vendo que chegou Até aqui Olha para trás E fala Ah Que isso Como assim Não consegue entender Não é possível Que não enxergue Não é possível Que tenha feito Tal coisa Sendo que nós Já agimos Muito Assim Porque a gente Veio de lá de trás A gente também Está caminhando Então Cada um desperta No seu momento E nós não podemos exigir Que as pessoas Despertem Como nós No tempo E da forma Como aconteceu Com a gente Olha só A diferença E para isso Primeiramente Nós vamos trazer O exemplo De Paulo de Tarso Onde No caminho Lá de Damasco Onde ele ia Aprender Ananias Ele tem O seu despertar Num encontro Único Com Jesus Paulo de Tarso Antes Chamado Saulo Ele era Ferreiro Perseguidor Dos cristãos Ele tinha Convenção De que O cristianismo Era pernicioso E que ele Deveria Acabar Com os cristãos Então Ele De temperamento Convicto De temperamento Forte Recebe ordens Para ir a Damasco Prender Ananias Mas naqueles dias Paulo não estava bem Havia pouco tempo Que tinha perdido Sua noiva O seu amor Amigalinho E andava Atormentado No caminho De Damasco Com seus companheiros Por volta Do meio dia Ele sente Tontura Ele sente Uma fraqueza E de repente Ele cai Por dentro E ali Atômico Uma luz O cérebro E ele vê Que alguém Sem igual Se aproxima Mas ele fica Certo Com tamanha Luminosidade E ele Atordoado Ajoelhado Sem saber O que está acontecendo Só ele Tendo Aquela Suprima visão E eis Que uma voz É pouca E diz Saulo Saulo Por que Me persegue Ele ouve Aquela voz E ele Rapidamente Pergunta Quem é Senhor Quem é E a voz Responde Eu sou Jesus A quem tu Percegues E ele Tremendo E atônito Apenas consegue Dizer Senhor O que é Se eu faço Mas nesse momento Seus olhos físicos Estão escurecidos Mas ele mesmo Diz Que Seus olhos Espirituais Se abrem E quando ele Pergunta O que quer Se eu faço Ele recebe A orientação De ir a Damasco E apresentar-se A Ananias Que era Que ele queria aprender E ali Receber as instruções É curioso Que Jesus Não dá o manual Pronto para ele Jesus pede Que ele se apresente A Ananias E a partir dali Ele Entenda O que deve ser feito É o despertar De Paulo Que numa experiência Única e sem igual Mudou toda a sua vida Mudou completamente A sua vida E se tornou A partir daquele instante O décimo terceiro apóstolo O apóstolo dos gentios Levantou a boa nova Mensagem de Jesus Para os quatro cantos da terra Para outros lugares Além das fronteiras da Judéia É o despertar de Paulo Naquele momento Ele entendeu O que deveria ser feito Mas ali A gente traz Outro exemplo Para nós entendermos A particularidade De cada um O livro Há dois mil anos Autoria Espiritual de Emmanuel Psicografia De Chico Xavier Conta a história Duma vida passada Do Espírito Emmanuel Como O senador João Júlio Lentos Senador Homem poderoso E consequentemente Cheio de amor E aí Num determinado ponto De sua vida Com o coração oprimido Pela doença da filha Alegra Levando A filhinha querida Liga a sua esposa Com a sua fé Rogando A Deus Rogando A Jesus Que Liga Já tinha o conhecimento Dos milagres Do Nazaré Com uma fé Sem igual Pedindo Pela cura da filha E o senador Veio-se Impotente Veio a filhinha Desparecer Caminhava Caminhava Uma noite Com o coração oprimido E ali Ele percebe Alguém Se aproximando Quem é esse alguém? Alguém que ele não conhece? Alguém nunca Antes visto? Uma figura Sem igual A aparência De um mazareno Chega-se Perto dele Com os olhos Penetrantes E diz Senador Por que me procuras? Públio Não consegue dizer nada E Jesus Penetrando a sua alma Continua Não venho procurar O senador Ocoroso O homem de Estado Vem Vem Pelo teu coração De um pai Atormentado E angustiado Pela doença Da filha Mas Ela irá durar-se Não por você Mas pela fé De sua esposa E Públio Se deixando levar Naquele momento Não consegue dizer Uma palavra E Jesus Continua Encontras agora Um ponto De referência Para a regeneração De toda a sua vida Está no teu querer Seguir-me agora Ou daqui A milênios O teu Espírito Está num momento Glorioso Jesus diz A Públio Lentos Está no teu querer Seguir-me agora Ou daqui A milênios Mas Públio Lentos Parece que Um convite Vai Ceder Só que ali Começa a vir As imagens De Roma A gloriosa Roma Dos Césares Dos Imperadores E em vez De escolher O agora Do Cristo Ele escolhe O milênio Dos homens Para que Continuando A sua vida Com tantas Experiências Ele vai mudando E manda Aí nós pensamos Meu Deus Como ele deixou Passar aquela oportunidade De estar Diante de Jesus Eu não deixaria Passar Será que Não deixaríamos? Será que Cada um de nós Não escolheríamos O milênio Dos homens? Nós Vemos O milênio E nós Condenamos Ele porque Não quis Naquele instante Seguir Jesus Talvez nós Também não Seguiríamos Mas Jesus Via Emmanuel Jesus Já via Emmanuel Assim como Nós Porque ele olha Para cada um E sabe E sabe Da nossa condição E da nossa necessidade Ele vai ver O Espírito Perfeito Que seremos Um dia E não O Espírito Cheio Ainda De conflitos De orgulhos De vaidades E de imperfeições Que nós somos Agora Porque nós Vemos O brilhante Jesus De Emmanuel Nós Vemos O nosso Semelhante E nós mesmos Como imperfeitos Que somos E ressaltamos Os defeitos Jesus Jesus não Ele olha Para cada um De nós E sabe O que seremos No dia Então São duas figuras Notáveis Como despertar Em momentos Diferentes E em formas Diferentes Para a gente entender Que cada um Tem o seu momento E a humanidade Ela adora o homem E de tempos Em tempos Deus envia Os seus missionários Os seus peixinhos Vermelhos Para nos Despertar E lá No Evangelho Espírito do Espiritismo No primeiro capítulo Nós temos as três Revelações Com Moisés Trazendo Antes de Jesus A ideia Do Deus único E os dez Mandamentos Depois O próprio Jesus Trazendo O Deus de amor O Deus de misericórdia A boa nova Que vai iluminar Como farol As nossas vidas E por fim A terceira revelação Quando em 1857 Kardec Trouxe A mensagem Dos Espíritos Ele codificou A mensagem Dos Espíritos Retirando O véu Para que nós Humanidade Que dorme Pudéssemos despertar E a doutrina espírita Ela vem Como o consolador Prometido Como a terceira revelação E nós nos perguntamos Faz diferença Saber que a vida Continua? Nós nos perguntamos Faz diferença Saber que o ente Filho que partiu Antes de nós Está ali A nossa espera E a gente Vai ver junto Um dia Faz diferença Saber que a gente Vai ter uma nova oportunidade Um novo mergulho Nessa vida terrena Para a gente Rescatar As nossas faltas Os nossos erros Para a gente Expulgar Esses Espíritos Que a vida Trazemos em nós A diferença A gente saber Que tem a chance Da reencarnação Se quando nós Partimos para a Pátria espiritual Olharmos para trás A gente constatar Que não conseguiu Fazer tudo Será que faz diferença Esses conhecimentos Para a nossa vida? Esse levantar Do véu Da nossa própria existência Para que como O beijinho barbeiro A gente Desperte Para essa nova realidade Então De tempos em tempos Deus envia Os seus missionários Para a humanidade Que torna O sono da ignorância Do fanatismo Da ociosidade Da crueldade Da maldade Das escolhas erradas Que nós ainda fazemos Que possamos acordar Que possamos despertar Para o nosso crescimento Seguir em frente Na última ceia Quando Jesus Reúne os seus Ele queria Estar com eles Ele sabia Que não ficaria Muito tempo Ele os reúne E começa a passar As suas últimas Ordem nações Todos ficam Intrigados Não é você Para o monte de bares E ele diz Não vou ficar Por muito tempo Ele lava Os pés dos apóstolos Deixando a lição Da humildade Ele dá As suas orientações Ele adverte Pedro Para a lição Da vigilância Porque Pedro Diz a eles Senhor Não vais a lugar nenhum E não vai Que acontecer nada Porque se for Eu lhe defendo Com a própria vida Jesus diz Pedro, Pedro Cuidado Vigia Pois Antes que o calcante Ainda me lembrar Três vezes E aí Terminada A ceia Com os seus Ele vai Ao monte Para orar Levando consigo Pedro, João e Tiago Lá em cima No tomo do monte Ele começa a orar E pede Para que eles Orem Junto com Jesus O que eles fazem? Eles oram Os discípulos Oram E Jesus Está sozinho Ele se achega Ao topo do monte Abre-se Em luz Revela A sua sublimidade Revela A grandeza Do seu espírito E diz ao Pai Pai Se for possível Afasta de mim Esse cálice Mas Que seja feita A tua vontade E na manhã Ele olha Os companheiros Orem Pela segunda vez Ele se abre Em luz Que diz Pai Passa de mim Esse cálice Se for possível Mas que seja feita A sua vontade E na manhã Os discípulos Dormem Nesse momento Um anjo de luz Vem Estar com ele Por que? Se os discípulos Dormem O céu se manifesta E Jesus Com toda aquela Grandeza Com toda Aquela Sublimidade Com o seu corpo físico Em tensão De tamanha luz De tamanha Sublimidade Daquele momento O seu suor Verte-se Em sangue O corpo físico Não aguenta A grandeza Do Espírito E pela terceira vez Ele diz Pai Se for possível Faça de mim Esse cálice E os discípulos Dormem Nesse momento Pedro desperta Que foi Senhor? E Jesus diz Dormiste Pedro Não pudeste Ficar uma hora Com mim Mas agora O filho do homem Já vai ser entregue Porque lá embaixo Judas Iscariotes Começa a subida Para prender Jesus Com os soldados De Caifás Os soldados chegam Judas Dá um beijo Em Jesus Jesus é preso E os discípulos Não acreditam Porque ele Se entrega Resignado Pedro pega Espada Fé e mal Ao qual Jesus Restitui A orelha E diz Pedro e Bahia Do Espada Jesus é preso E crucificado Quando ele pediu Fiquem comigo Orem comigo Os discípulos Dormiram Há dois mil anos Ele pede Para cada um de nós Fiquem comigo E a humanidade Dorme A humanidade Dorme Então Nesta noite Despera Ao tu que dormes Acorda Ao tu que dormes E deixa O sol do amor Resplandecer Na sua vida Na minha vida Na nossa vida A mensagem É essa Com uma reflexão Especial De cada um No coração Particular Quando chegamos Aos nossos lares Qual é o sono Que estamos dormindo Será Que não é preciso Despertar O que é Que vai nos despertar Então Acorda Ao tu que dormes Muito obrigada Obrigado 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 Jadeira Que a gente possa Se entrega A apresentação Que a gente realmente Possa Acordar Para O futuro E Para